A gente começa a crescer nas pesquisas e as mentiras começam a crescer. Oi, 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 gente! Tá rolando muita mentira na internet. E esse vídeo é pra falar sobre algumas delas e pedir pra vocês compartilharem a verdade. A verdade faz bem pro Brasil. Esses dias eu passei a noite lutando pra tirar imagens que faziam montagens com a minha filha de 3 anos na internet. Na manhã seguinte, eu recebi uma notificação do Ministério Público por causa de uma montagem falsa que dizia que eu incitava a violência. Ou seja, eu luto pra tirar imagens falsas que envolvem uma criança de 3 anos protegida pelo Estatuto da Criança e Adolescente e sou notificada pelo crime que fazem contra mim. Vejam a situação do nosso país. Então se chegar até vocês qualquer postagem minha incitando a violência, falando em fuzil, falando que tem que agredir os outros, já sabem, é mentira. Se chegar até vocês uma imagem de uma criança de 3 anos do meu lado, com eles montando, simulando que ela carrega uma arma, é mentira. Aliás, rapidamente a denunciem ao Ministério Público que tem a obrigação de proteger as crianças brasileiras. Se chegar até vocês um vídeo meu defendendo os direitos da população LGBT e no meio dele tiver o Jornal Nacional, umas montagens estimulando o sexo entre crianças, é mentira. É montagem dessa gente que vai pra internet dizer que defende família e não sabe nem onde tá o filho, o tamanho da fralda e nunca limpou um copozinho na bunda de bebê. Se chegar até vocês uma foto em que eles colocam umas olheiras enormes em mim, fazem uma tatuagem do Marx, do Leiren e do Tchê e uma faixa presidencial é mentira. Primeiro, que eu não colocaria a faixa porque eu não sou golpista e eu sou candidata a vice. Segundo, que as minhas tatuagens, as que eu tenho, são lindíssimas e muito bem desenhadas, não são aquelas coisas mal feitas. E terceiro, que as minhas olheiras existem, mas aquela foto é uma mentira das feias. Esperar o quê? De uma gente que inventou que eu fiz enxoval em Miami. Eu não fiz nem enxoval e nem conheço Miami. Então eu tenho alguns pedidos pra fazer. O primeiro deles, se tu é uma pessoa que não mente, que não é criminosa e compartilhou essas notícias, eu acolho o teu pedido de desculpas de coração. Mas apaga e te desculpa, porque nós vamos denunciar a todas as postagens mentirosas que me envolvem. Tu recebeu alguma dessas montagens pela internet, no Whats, ou viu em algum perfil do Face, do Twitter? Por favor, compartilha a nossa resposta. Segue compartilhando os nossos materiais, as nossas propostas pra transformar o Brasil. O problema deles, como disse o Haddad, é só fisioterápico. Onde eles querem ódio, nós queremos o Brasil feliz de novo. Por isso nós somos Haddad, porque Lula é Haddad, Haddad é o Brasil feliz de novo. É o Brasil feliz de novo. Vem com Haddad, vem com Lula, vote 13 mil, meu povo. É o Brasil feliz de novo.